Olá, e como esses erros, estou aqui com um convidado especial, que é a segunda vez aqui no canal, é o Bruno, ele, meu xará, né, ele tem o Kint, que é um dashboard top, que a gente fez o vídeo aqui para o Bling, né, e agora tem também o Kint Plutine. Não é o assunto desse vídeo, então eu vou deixar na descrição aí o vídeo que a gente fala sobre o Kint e também o pôr de desconto, só que agora ele desenvolveu uma nova ferramenta, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que tem mais de um CNPJ e que trabalha com o Bling, tá? Eu vou deixar ele falar melhor como que funciona essa ferramenta, né, e o que ela faz, na verdade, é trabalhar com multi-empresas, recursos que o Bling não tem, né, e ele desenvolveu para a empresa dele e agora ele está colocando no mercado aí para quem tem interesse conseguir trabalhar com vários CNPJs dentro do Bling. Bruno, toque aí, você que vai mandar aí, mostrar o sistema para a galera e explicar como que funciona. Exatamente, Bruno, obrigado aí por mais uma vez participar aqui do teu canal, trazer algumas soluções da gente que somos vendedores reais aí dos marketplaces e trazer esse conhecimento para a tua galera aí, trocar essa experiência com você, que é incrível, agradeço muito a oportunidade e hoje a gente vai falar um pouco sobre a Hubli, né, que a Hubli nasceu de uma necessidade aqui dentro da nossa empresa, hoje eu estou na fábrica aqui, a gente é fabricante, além de vendedor nos marketplaces e nós tivemos a necessidade de montar a Hubli devido a mais do que um CNPJ dentro do nosso ecossistema de empresa aqui. Então, nós tínhamos uma empresa só e tivemos que abrir um segundo CNPJ, a gente sabe que grande parte dos vendedores fazem também isso, né, abrem segundo, terceira, tem pessoas aí que têm vários CNPJs e sofrem bastante dificuldade para fazer a gestão desse histórico, né. Eu vejo bastante gente perguntando aí, até para você, nas suas caixinhas de perguntas, o pessoal vem, ó Bruno, como eu faço para integrar mais do que um Bling, eu quero compartilhar meu estoque, controlar tudo num lugar só e a gente nunca teve uma solução para isso, né, a gente sabe que no Tiny tem lá uma possibilidade de multi-empresa, mas para a galera do Bling, que é a galera que gosta do sistema, que usa o sistema, nunca teve nenhuma alternativa, a não ser esses hubs hoje de mercado, tem alguns hubs que fazem isso, mas que tira a responsabilidade de dentro do Bling, né, tudo é feito através do hub. Nós quisermos aqui evitar um pouquinho usar um hub devido a custos, tá, sempre foi um pouco pé no chão em relação a gastar com... Porque a gente sabe, né, o Bling é uma ferramenta que custa R$ 79,00 por mês e ele consegue entregar um resultado muito bom quando você tem uma empresa só. Então a gente quis manter esse mesmo estrutura, mas que você tenha também quantas empresas você precisar ter ali na tua carteira de negócios. Então a gente montou a Hubli para fazer a junção do estoque de vários Bling. Como é que funciona? Eu vou mostrar aqui na minha tela, mas eu vou dar só um resumo do negócio como é que é. Hoje o Bling, ele trabalha com o estoque daquele CNPJ, daquela empresa. Então a gente faz todas as integrações com os marketplaces daquela empresa que é relacionada àquele CNPJ. Então o mercado livre daquele CNPJ é integrado àquele Bling. A Shopee, aquele Bling, Madeira, Madeira... Então, enfim, qualquer marketplace que você tenha daquele CNPJ é integrado ao Bling. Quando surge uma segunda empresa, aí começam os problemas. Porque tem gente que fala assim, não, eu vou colocar tudo no mesmo Bling. Mas aí o cara acaba não sabendo qual que foi aquele CNPJ que vendeu. Fica difícil controlar, dificulta se o cara quer fazer o checkout, de colocar o checkout para funcionar. Porque aquele Bling vai estar controlando vários estoques. Se você ensina muito isso, a sua galera, mas o cara não consegue ter uma independência do Bling para fazer a gestão daqueles marketplaces. Então, assim, o que nós criamos foi você ter o seu Bling daquele marketplace específico e ter alguém por trás fazendo a orquestra desse estoque. Então, vendeu em um Bling, ele avisa a Hubble e a Hubble avisa os outros Bling. Então, você acaba não perdendo esse compasso de estoque. Tudo fica integrado com o estoque único. Então, a nossa ideia no primeiro momento foi essa. Como nós fazemos aqui uma organização muito completa no Bling, desde a parte de cadastros de SKU, na parte de gestão dos pedidos lá, de situação, a gente faz o controle completo, até a parte de checkout. No nosso Bling, a gente controla até as embalagens que nós usamos aqui dentro da nossa empresa. Então, como nós temos o controle total, nós não queríamos perder esse controle total dentro da nossa operação. Então, a gente falou, para que a gente aconteça isso, a gente precisa de outro Bling. Mas esse Bling precisa ter o mesmo estoque, porque é o mesmo produto que eu vendo. Se eu ter que dividir meu estoque, eu teria perdido um pouco de profundidade do estoque. Então, por exemplo, vendeu mais numa empresa, mas não vendeu na outra, eu perco ali oportunidade de venda na empresa que o estoque está baixo. Então, a nossa ideia no primeiro momento foi essa. E aí, entramos em contato com o pessoal do Bling, eles falaram, se vocês tiverem um desenvolvedor, isso é possível, porque o Bling, como padrão, não é multi-empresa. Aí, como a gente tem uma soft house, você sabe disso, a gente tem a Kinti, a gente entrou lá com o pessoal de desenvolvimento e criamos um produto que hoje é um produto super competitivo de mercado, tem um preço fixo, que eu quero falar no final, para quem quiser saber o valor, mas que ele consiga atender as expectativas de hoje do vendedor que tem mais do que uma empresa, que a gente sabe que acontece muito, escala rápido, marketplace, e sofre para juntar o estoque de todas essas empresas e poder vender com profundidade. Então, um resumo meio longo, mas que conseguiu pontuar o que hoje a Hubli vai fazer e eu quero mostrar aqui na minha tela como é que funciona isso daí, para vocês entenderem. Bora lá, vamos compartilhar e vamos embora. Vamos lá. Então, aqui a gente tem já o site da Hubli, hubli.com.br. Então, o nome até é uma curiosidade, é Hub de Hub e Blin de Bling. Então, é uma solução que faz o seu Bling virar multi-empresa. Aqui, nós temos um painel de controle que eu vou mostrar, mas aqui é a tela inicial, só para vocês entenderem qual é o problema que nós estamos resolvendo hoje. Então, o que acontece muito hoje são empresas que têm alguns blinges para emitir nota fiscal e cada um desses blinges tem estoques individuais. Acontece muito desses blinges terem estoque fictício. Tem empresa que trabalha assim, que é um risco muito grande. Trabalhando com estoque fictício, a gente não sabe uma previsão de estoque, a gente não sabe quanto a gente tem que comprar, a gente não sabe quanto a gente tem real ali dentro. Se você tem muitos SKUs, isso se torna um problema e você não tem uma negociação muito boa com seu fornecedor, porque você sempre está comprando na urgência, você não consegue uma previsão, enfim. Então, é importante a gente ter a controle do nosso estoque para que a gente consiga vender mais e tenha mais o produto no momento certo da venda. Não adianta nada a gente ter produto no estoque que não está no momento de venda dele. Tem que ter o estoque que a gente está vendendo, porque produto parado no estoque é dinheiro que está parado, o nosso dinheiro físico ali. Fora a questão de hoje, se você vender e não tiver o produto para mandar, você perde a reputação e para de vender isso em todos os marketplaces. Então, hoje os marketplaces estão cada vez mais exigentes com isso, primeira velocidade, postar e efetivamente, se você não tem o produto do estoque, você não vai conseguir postar em 24 horas. Exato. E aí você perdeu já a reputação ali, né? E aí começa a vir... E aí você para de vender, aí ferra tudo. Então, é muito importante você ter o controle na sua mão ali do estoque. Pergunta para o pessoal aí, quando você tem no banco, todo mundo sabe, a hora de estoque a maioria não sabe, né? E o estoque é dinheiro, então tem que saber. Então, assim, muitas pessoas trabalham dessa forma, com o estoque individual, e cada bling ser integrado ao seu marketplace para emitir a nota. O que nós fizemos aqui? Na verdade, a gente fez isso aqui, funciona com um, dois, três, quatro, enfim, quantos blings a pessoa tiver, quantas empresas ela tiver. Então, o estoque vai ficar nesse integrador, centralizado aqui. Então, a gente tem um estoque único para que alimenta todos esses blings aqui. Então, vendeu nesse bling aqui para o mercado livre dele, responsável por ele, ele vai avisar o integrador, que o integrador que vai avisar os outros blings. Então, aquele produto, ele perde tanto a chance de vender em outros locais, caso você tenha só uma peça dele, então você não vai perder aí a reputação, porque ele avisou o outro mercado livre da tua empresa, avisou a outra shopi da tua empresa, enfim, e assim sucessivamente. Então, ele vai controlar os outros blings, e os blings irão controlar o estoque nos marketplaces. Então, o papel do bling, ele não perde, pelo contrário, ele ganha mais força, porque o papel dele acaba sendo, de comunicação com os marketplaces. Então, o integrador, ele não está controlando o marketplace, ele controla o bling, e o bling controla o marketplace. Então, é muito importante para que a pessoa, para que tenha isso aqui instalado dentro da empresa dela, que o bling dela esteja correto, porque a comunicação entre o integrador e o bling é o SKU. Você fala bastante sobre o SKU, né, Bruno? Que tem que ter um SKU fácil, um SKU que seja pesquisável, que todo mundo entenda dentro da empresa. Então, o SKU, ele na verdade é a chave da nossa comunicação entre o bling. E a gente sabe que o SKU também é a chave de comunicação entre os marketplaces. Então, o SKU estando correto, o integrador, ele funciona como uma luva. Então, ele controla o estoque em tempo real, que eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela. Aqui tem a parte de planos e preço. Vou deixar para o final, para quem fica até o final, para saber o valor aqui. É um valor super legal, um valor que não vai pesar, e é fixo, né? Não tem valor aí por pedido, não é cobrado por nada. Vou acessar uma conta aqui de uma de nossas empresas, que é uma conta real, tá? Isso aqui é uma operação real, que está acontecendo. E aqui eu tenho o painel inicial da Hub. Então, logo de cara, Bruno, a gente já tem aqui toda a visão do nosso negócio. Então, essa empresa aqui tem dois blinges, ela tem duas empresas embaixo dela, tá? Então, aqui eu consigo saber todos os blinges, quantos pedidos tiveram hoje, quantos produtos tiveram vendidos hoje, e qual é o meu estoque real hoje. Então, quantas peças eu tenho hoje no meu estoque, eu sei, olhando isso aqui muito fácil, que ele pegou isso aqui do bling, tá? E depois que ele pega uma vez do bling, é importante falar nisso, né? A integração da Hub, como ela é feita? Ela pega o estoque que está no bling a primeira vez, caso a pessoa, né, o empresário falar, não, quero que pegue o meu estoque no meu bling principal e passe já para o meu segundo bling. Ou ela quer alimentar o estoque aqui dentro da Hub a primeira vez, porque ela está com o estoque dela perdido. Tudo é possível. Mas se você não quiser recontar o estoque e tal, no momento de integração que é feita por nós, junto com o empresário, ele pega aquele valor, então aquele valor do bling já vem para cá. A partir do momento que integrou a Hub com todos os blinges, ele já não vai mais usar o bling para lançar o estoque. Por quê? Ele vai usar a Hub, que eu vou explicar para vocês aqui. Então, eu quero saber só os pedidos do bling 1 aqui, que é o MRN. Então, aqui eu tenho a quantidade do bling 1, você vai ver que manteve a quantidade do estoque. Vou para o bling 2, ele manteve a quantidade de estoque, mas os pedidos mudaram, porque eu tive menos pedido e eu tenho todos os meus pedidos aqui na Hub. Por que eu tenho que ter tudo aqui na Hub? porque é ela que vai receber o pedido e ela que vai avisar o outro bling que aquele pedido chegou aqui. Então, esse é um painel inicial, só para as pessoas terem uma noção como está o negócio naquele momento. Um painel que a gente montou para a expedição, que a gente viu que ajuda muito o pessoal, otimiza o trabalho do pessoal que fica lá, na emissão de nota, na parte de embalagem dos pedidos, é esse painel aqui. Então, aqui esse painel, eu tenho a quantidade de pedidos em aberto, nessa conta, a pessoa escolheu para deixar aqui em aberto o pedido não pago. Então, o Shopping manda pedido não pago, então ele já deixa reservado o estoque aqui nesse caso. Então, pedido em aberto, já fica aqui os pedidos não pagos, aguardando o pagamento. Pedido em andamento, são pedidos pagos, aguardando a emissão de nota fiscal. Então, aqui eu sei, qualquer pessoa que olhar lá dentro da operação dele, que está lá nas embalagens e tal, vai olhar que ela tem que acessar o Bling 2 e emitir uma nota. Então, isso aqui ele é atualizado de 15 em 15 segundos. Então, se você deixar numa televisão aí na tua operação, de 15 em 15 segundos, a pessoa vai saber se entrou um pedido novo, se ela precisa emitir a nota. Para ele vir como atendido, ele chegou e acabou de atualizar de novo. Então, ele chegou aqui como atendido, eles viram que diminuiu, estava a 6, né? Por quê? Alguém passou um produto lá, um pedido no checkout do Bling. Terminou de passar no checkout, o pedido no Bling automaticamente vem para verificado e para a Hubl também ele entra como verificado. Então, aqui você tem um controle da tua operação, sabendo se a quantidade de pessoas que estão lá hoje embalando, se estão emitindo nota, se está dando conta. Porque, assim, chegar no final do dia, a ideia é você não ter nada em andamento, você tem emitido tudo antes da galera ir embora, né? Então, um controle que até deixa a galera mais motivada em saber, pô, tem pedido lá para emitir nota, então vamos lá. Então, um painel que não vai trazer dados financeiros, não vai trazer nada, mas deixa a gestão à vista da galera que está lá no dia a dia, que é a galera que a gente tem que valorizar e estão dando conta dos nossos pedidos e embalando lá. Então, um painel que a gente criou aqui mais para as pessoas controlarem o dia a dia delas mesmo e bater, se a pessoa tem oito Bling, vamos botar os oito aqui, porque falar, pô, mas eu vou usar a Hubl e tal, mas quando eu vou saber que tem que entrar lá no Bling para emitir nota? Cara, muito rápido você vai saber que aqui tem emitido, no Bling 2 eu preciso emitir uma nota lá, tá? Então, fizemos esse painel apenas para isso, tá? Deixa eu contar uma coisa, então. Esse painel, porque a gente sabe que o Bling, como ele é customizável, às vezes as pessoas usam status diferentes para determinado local do fluxo que o pedido está. Isso é personalizado? Isso, também. Na implantação, como é uma implantação feita junto com o empresário, então a gente pega todas as informações, quais são as situações de pedido que ele quer deixar reservado, ou ele não quer trabalhar com reserva, ele não quer considerar em aberto, ele quer considerar em digitação, enfim, a situação que ele quiser considerar, e até a situação que ele quiser dar baixa, porque a baixa do estoque não é mais o Bling que faz, e sim quando o pedido entra, uma atualização dele na Hubl, e que ele foi atendido lá no Bling, nesse caso aqui, o cliente optou, quando vira atendido, eu quero que baixe o estoque. Então ele entra em atendido, a Hubl recebeu a informação, ela baixa e avisa o próprio Bling, e avisa os demais Bling. Então, a situação é completamente personalizada, tá, Bruno? Legal. Então aqui, a parte de pedidos de venda, a gente tentou seguir o máximo do Bling, porque a gente, aqui dentro da nossa empresa, a gente está acostumado a mexer com o Bling. Então, e a gente sabe que quem gosta do Bling, já acostumou com aquela tela deles lá, então, procuramos usar os mesmos nomes daqui, então, pedido de venda, vão estar todos os pedidos de venda, num local só, é como se você no Bling, lá conseguisse ver os pedidos do Bling 1, e os pedidos do Bling 2, aqui tem o do Bling 2, número 360, é uma empresa que começou recente, então, o número de pedido está menor. Essa aqui já está há um tempo, então, o pedido do Bling, já está nesse número aqui. Então, todos os pedidos aqui, eu tenho controle total, e muito rápido, você consegue fazer as pesquisas aqui, bem rápido. Detalhes do pedido, nome do cliente e tal, essas informações, a gente não trouxe para cá, porque a informação vai ser, na verdade, duplicada, vai estar lá no Bling, então, aqui é mais para o cliente, a pessoa que está usando, saber que aquele pedido já está aqui dentro da Hub, e está sob controle total da operação dela. E iria pesar, você fica trazendo muita informação, e não precisa, porque está no Bling, você vai pesar o Hub, e vai atrapalhar a principal função dela, que é organizar. Que é, exatamente, muito bem, bem colocado aí da sua parte, é exatamente isso, então, quanto mais simples aqui, melhor o trabalho que ela vai fazer, de controle de estoque total, o negócio. Tem gente que gosta, Bruno, de lançar pedido lá no Bling, como pedido de compra, tem gente que gosta de XML, de nota, tem gente que gosta de dar acerto de estoque, enfim, o Bling, ele é muito bom, que ele te dá várias opções, de como você quer trabalhar, como você está acostumado no dia a dia. Aqui na Hub, a gente já está atendendo duas das opções, e a terceira está em desenvolvimento, quem sabe até o final, quando você postar esse vídeo aqui, para essa sua galera, esteja pronto. Mas, basicamente, uma das formas mais legais lá no Bling, de colocar pedido, de colocar estoque, num produto, desculpa, é através de pedido de compra. Poucas pessoas sabem que isso é possível, mas, lá tem uma opção de pedido de compra, onde você já deixa o pedido pronto, com todos os produtos que devem ser colocados no estoque, e você já pode, quando você colocar como atendido, ele já dá entrada no estoque, naquela quantidade de peças. Então, isso lá, naquela gerenciadora de transição, você pode deixar automatizado lá, para você dar entrada no estoque, quando o pedido entra como atendido, de compra. Então, quero dar entrada de mais do que um produto por vez, através do pedido de compra dá. Aqui, a gente trouxe, replicou isso, tá? Então, é possível você fazer um pedido de compra, através da Hublin. Como? Aqui, eu tenho exemplos de pedidos de compra, que foram feitos aqui, dessa operação. Então, eu tenho, o dia, a hora, que a pessoa fez o pedido de compra, eu vou abrir isso aqui, só para vocês entenderem. Essa pessoa aqui, ela controla, é fabricante, controla aqui como quem está com a costureira, qual que é a costureira que você foi fazer, enfim, mas se você tiver um fornecedor, você pode colocar uma observação, colocar o nome do fornecedor, a ordem de compra do fornecedor, e o mais legal aqui, são os produtos que você comprou, tá? os produtos que você está fazendo parte daquele teu, daquela compra, daquela tua entrada de estoque. Ah, Bruno, mas eu não compro nada, eu fabrico. Beleza, também vai funcionar. O importante é você ter a rastreabilidade do que você já tem aí comprado, para que você não compre duas vezes, enfim. Então, e para quando chegar, muito rápido, a gente não pode chegar, ter que cadastrar tudo de novo. Quando chegar, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, aqui, um pedido, isso aqui está em aberto, então um pedido de compra que está lá com o fornecedor. Quando chegar, se eu apertar finalizar aqui, ele já vai entrar em todos os estoques dos brindes. Então, os produtos que estiverem aqui dentro desse pedido de compra, vão entrar dentro dos brindes, tá? Vou pegar aqui, e vou só simular um pedido de compra, para você entender. Vamos supor aqui que eu vou colocar um fornecedor teste, o número 1, 2, 3, e uma observação aqui, que foi um pedido feito no dia 1, 2, 6, tá? Então, o contato lá do fornecedor é o José. Ao colocar próximo, eu posso escolher aqui qual é o depósito do brindes que isso vai entrar. A Hublin, ela é multi-estoques, multi-depósito, igual o brindes. Então, você tem duas contas lá no mercado livre, as duas tem full. Então, você quer controlar o estoque do full também pelo brindes, é possível, a gente sabe que é possível, mas com a Hublin também. Então, eu quero fazer um pedido de compra já para o full. Não, eu quero fazer um pedido de compra para o meu estoque geral. Se as minhas, os meus dois brindes têm estoque geral, o produto vai entrar no estoque dos dois brindes. Então, no meu caso, eu quero colocar nos dois brindes, eu vou colocar no estoque geral, tá? Aqui, a gente facilitou um pouco a busca de produto lá dentro do brindes, para colocar um produto, a gente conseguiu trazer aqui para você colocar ele através do produto para quem trabalha, com produto pai, enfim, você consegue colocar o produto pai e ele vai colocar a quantidade de estoque que você vai colocar para cada um das variações do teu produto pai. Então, eu quero colocar essas quantidades aqui, eu vou colocar, ao adicionar, ele vai já adicionar aqui para mim, desse produto. Quero colocar outros produtos já no estoque. Eu posso colocar aqui, mas esse aqui eu não quero colocar o pai, eu quero colocar a variação direta. Beleza? Põe a variação direta, adiciono, ele já vai estar tudo aqui que eu estou colocando, tá? Então, eu posso deixar essa lista aqui da quantidade de produtos que eu tiver lá no meu estoque. Ah, podia ter errado aqui, é isso aqui, é duas mil, na verdade. Beleza, essa daqui não vou comprar mais agora, tiro. Tá bom, beleza. apertou prosseguir aqui, Bruno, na hora que eu apertar prosseguir, ele vai, eu não vou apertar para não bagunçar o estoque lá do nosso parceiro, mas ele vai entrar aqui como em aberto, entrando como em aberto, se eu clicar em finalizar, os produtos que eu coloquei ali entrarão no estoque dos dois mil ao mesmo tempo. Tá. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, para ver se é de uma pegadinha aí, mas às vezes você não te vê, vai ser uma sugestão para o futuro. Ele puxa no Bling, os que se montam no Bling? Ou não? Puxa. Não, aí que tá, porque assim, se eu usar a Hubl junto com o Kint, o Kint tem aquele negócio de previsão de compra, correto? Por exemplo, se eu montar o pedido pela previsão de compra no Kint, o Hubl puxa esse pedido? Se você montar no Bling, não. Se você montar na Hubl, ele vai aparecer como pedido de compra aqui. E aí, como a Hubl é nossa e a Kint é nossa, a gente já fez uma integração entre as duas. Então, se eu montar o pedido na Kint... Na Hubl? Desculpa. Na Hubl? Se eu montar, não, porque a minha ideia seria montar na Kint, porque lá tem a sugestão de compra. Isso. Vamos supor, você vai pôr a sugestão de compra da Kint, você vai extrair lá a sugestão de compra. Você vai montar o pedido aqui. Montei o pedido. Ah, tá. Mas o ideal não seria eu montar o pedido lá, que eu já faço com a sugestão de compra, e ele puxar pra cá? É, poderia ser. Entendeu a minha ideia? Sim. Eu vou usar a Kint pra eu montar o meu pedido. Pra ele não digitar tudo de novo, o ideal é que ele já puxa. Na hora que chegar, eu só dou a entrada. Eu confio isso aí e tudo e dou a entrada. Muito bom. É uma sugestão, gostei. É, acho que ele não pôs. Como tá sob o nosso controle, a comunicação entre os dois, ela é feita, Dá pra ser feita. Hoje não dessa forma, mas ela é feita ao inverso, na verdade. O cara lança aqui, pra ele, lá no, na Kint, ele já vai ver lá a sugestão de compra, que, ah, desculpa, o pedido, ele não, ele vai estar lá como pedido em andamento, porque já tem o pedido em aberto. Entendeu? Então, não vai aparecer pra ele comprar novamente lá, porque ele já vai ver a quantidade de produtos que tá em compra aqui. Entendi. Se ele tiver, no caso, em aberto aí, né? Exato. Mas eu acho que o ideal é você montar o pedido lá, porque lá que ele vai te falar quanto que você tem que comprar, né? É. A gente não pensou nisso, mas eu gostei. Entendeu? Escreve a lógica, eu tô dizendo. Porque a questão é, o grande Vantaná Kint, além de outras, mas você conseguir em função do seu histórico de venda, você fazer a sua compra. Essa é a ferramenta que o Bling não tem. E aí, porra, já montei minha compra, aí mandei pro fornecedor lá e pedi. Agora, na hora que chegar, ela poderia estar aqui em aberto, eu só dava ok e pronto. Entendeu? Sim. Tinha uma ideia boa. Não, você sempre vem com as ideias boas. só agradecer, muito show. O cara que entende, trabalha, sabe das necessidades, é diferente. Legal, gostei. Mas vamos trabalhar nessas possibilidades, sim. Mas, então, voltando aqui pra tela, basicamente é isso. Então, o pedido vai ser finalizado, vamos por, ah, pô, errei, não era pra ter finalizado, posso tornar e aguardar o momento certo de finalização, tá? Uma vez que eu já finalizei o pedido de compra, ele não vai deixar mais eu alterar nada. Então, não posso mais excluir nada, não posso alterar a quantidade. Por quê? Porque aquele produto já entrou no estoque. Então, não pode perder o compasso de estoque ali, dos blindes, tá? Quem fez uma consulta de estoque, aqui, só lembrando, eu acho que você esqueceu de falar, a gente, quando você me apresentou pra eu ver se era bom mesmo, se vale a pena a gente trazer aqui pra falar, você esqueceu de falar que tá sendo desenvolvido a outra forma de dar entrada que é pelo GPS, né? Exatamente, exatamente. Eu falei que hoje o Bling tem três opções lá, né? Eu não conheço outra, com certeza você deve conhecer, você manja de Bling aí, deve ser... Ah, a outra é manual, que é a pior, né? É muito mais fácil fazer desse que é manual, né? Então a gente, aqui a gente tem a parte, né, que é por pedido de compra, a parte manual, e nós estamos aí em desenvolvimento da parte de XML também, que é a mais legal, né? Essa daí não é nada digital, ela só... Eu acho que você comentou, mas você não falou que era XML, você deixou o suspense e... Ah, tá. Então agora... Acho que foi isso. Foi bom que você reforçou. Foi bom que você reforçou. Boa. Mas tá em desenvolvimento aí, tomara que até lançar o vídeo já tá de chance que já pronto. A gente faz um segundo aí, se a galera gostar. Lembrando, galera, que ele acabou de validar, né? Isso aqui tá... É... Primeira vez que ele tá divulgando isso aqui. É fresquinho, fresquinho. Quem tem foram as pessoas que ele já tinha contato e que quiseram validar e já testando um bom tempo. Então a ferramenta tá validada, mas é novidade no mercado aí. É. Primeira mão pra tua galera aí que a gente sabe que... Então, assim, a grande possibilidade também de ter evoluções, né? Dessa sugestão que eu tenho. Melhorias. Não, a gente te apresentou, acho que foi ontem, né? Ontem a gente te apresentou, não tinha um recurso que você vai ficar surpresa aqui hoje já. Ah, já tem ontem novo? Que legal. Tá todo dia com mudança aqui, cara. O balanço de estoque que a gente fez pra hoje. Mas, ó, consulta de estoque a gente fez aqui a parte de consulta, basicamente a mesma consulta lá no Blink, só que é uma consulta da tua empresa geral. Independente de quantos Blinks você tiver, o teu estoque vai estar aqui, tá? Se você for lá no Blink, vai estar a mesma quantidade. Mas, aqui a gente tem o estoque, esse cliente, como eu falei, os pedidos em aberto, ele quer deixar reservado pra que não venda. Então, lá no Blink dele, hoje, vai estar 533 peças nos todos os Blinks dele, vai estar 533 peças pra esse SKU aqui. Ele já tem 432 peças em pedido de compra. Então, o saldo dele vai ficar nisso aqui. Então, ele quer, né, ter uma previsão aí de quando ele vai ter esse produto aqui no estoque e já vai estar essa informação. Mas, hoje, no Blink dele, tá 533. Se ele for contar fisicamente, tem 537, porque tem 4 lá em aberto que o cliente não pagou ainda. Lembra que as contas é a tela que a gente viu anterior que ele é mais relinho que tá em aberto. Só isso que aparece aí em conta, né? Exato. Tem gente que gosta de deixar o em andamento também reservado, né, Bumi? Só baixa no atendido. Porque, aí, também, só configurar aqui, a gente configura junto. Então, em andamento, deixa ele reservado que é o tempo, às vezes, que o cliente quer trocar o produto, não quer dar baixa de estoque, vai deixar reservado naquele meio tempo, vai ficar aqui também reservado, tá? Legal. E aí, a baixa acontece quando tá atendido. E, aí, então, aqui, cara, é uma pesquisa muito rápida também de todo o seu estoque, vai ter tudo aqui. E, aqui, a gente tem a parte do histórico também, pra eu saber o histórico desse produto específico. Então, saber quando teve venda dele, quando teve entrada de estoque, bem aquela rastreabilidade do green, a gente quer colocar aqui até agora a parte do saldo anterior, pro cara saber. Beleza. Foi aqui, deu três de saída, mas eu quero ver o saldo anterior aqui, o saldo anterior aqui, então, ter o histórico completo do negócio. Então, a gente tá em desenvolvimento também de trazer o saldo anterior aqui, pra mostrar pro cliente, tá? Mas, aqui, ele vai saber desde o início esse produto que entrou na Hub, essa conta aqui tá desde abril na Hub, tá? Então, desde abril, todas as saídas que teve desse produto aqui. Posso dar uma sugestão? E as entradas também. Claro. Isso é possível de implementar, né? Mas, colocar aí nas saídas, e qual dos blinks é? É, tá, muito bom. Aqui, eu sei porque... eu sei porque é nossa a operação essa, então, eu sei, por exemplo, o número do pedido, mas se o número do pedido for parecido, o cara já se perdeu. É, se tiver mais ou menos próximo, já não dá. Vamos colocar, vamos colocar, isso aí, vem aqui, é fácil. Eu acho que é legal, é um colunismo, muito bom, pra saber de onde que tá vindo. Eu vou... Você sabe que o 341 ali é do 2, que é novo, né? Mas, é o que você falou, se tiver com o número próximo, aí já era, aí perdeu o compasso. Mas, eu vou assistir esse vídeo aqui algumas vezes, porque tá saindo bastante ideia do produto aqui, e aí, se quiser, vamos fazer de novo esse vídeo aí, que vai sair mais, tenho certeza. Certamente. Bom, beleza, então, consulta de estoque é isso aqui. Tá bem bonitinho pra olhar por aí, que não blingue, viu? Não é por nada não. Ah, eu achei. E mais fácil. Mais fácil, mais bonito, mais rápido, enfim. Por lá, pra próxima tela, que é o lançamento de estoque, viu? Essa aqui, é aquela que você falou lá, que o povo faz manual, né? Vamos dar entrada manual no produto. Aqui tem uma vantagem de dar entrada manual, que você pode dar entrada manual de vários produtos ao mesmo tempo. Na bling, não consegue isso, né? Você vai lá, e é produto por produto que você vai fazer o acerto. Acho produto, entra lá no quadradinho, aí clica pra dar entrada, não vai trabalhar. Aqui não, o cara vai fazer a entrada, mesmo que ele não queira fazer o pedido de compra, geral, tá? Então aqui, mesma coisa, ele vai escolher o estoque, e aqui tem uma diferença do pedido de compra, porque aqui eu posso dar uma saída, vamos supor, uma peça com defeito, eu venho aqui e dou uma saída do produto. Eu vou escolher um produto aqui, pego ele, dou uma saída, posso pegar também a mesma coisa lá, o pelo pai, pra quem tem, o pai, então eu posso vir aqui e completar as quantidades que eu tô dando saída aqui. Adiciono, ele vai ficar aqui todas as saídas que eu for dar. Se eu clicar em prosseguir, ele não vai me perguntar nada e vai dar a saída do produto, vai ficar lá no histórico como um acerto de estoque, tá? Não como um pedido de compra. Uma dúvida, ali onde você tá procurando pelo SKU, dá pra procurar pelo nome também? Vou adicionar? Não, por enquanto só o SKU aqui. Tem muita gente que usa mais o nome, né? É, o nome pesquisável. Uma outra coisa poderia colocar melhoria. Acho que é. É. Mas, por enquanto, pelo SKU. Então, aqui, Bruno, eu posso tanto fazer uma entrada também, então, eu coloquei a entrada que eu quero, ou um balanço. Qual que é a diferença dos três, né? É a mesma coisa do Blink, tá? entrada, você vai entrar com o estoque. Vamos supor, eu tenho um celular lá no meu estoque. Vou dar a entrada em outro celular, vai ficar dois celulares. Tenho um celular, vou dar a saída de um celular, acabou, vou ficar sem celular, tá? Balanço, eu tenho cinco celulares, vou dar um balanço de um celular, eu vou ficar com um celular só, tá? Então, assim, o balanço, ele vai sobrescrever o que eu tenho em estoque. Geralmente, as pessoas fazem isso em balanço mesmo, em contagem de estoque, quando tem alguma ruptura, acontece isso, o pessoal fala, pô, vou ficar dando saída, dando entrada, fica aquele rolo todo. Então, o balanço, a gente fez ontem, muitos que a gente estavam pedindo, e, porque, né, como colocou a Hubl, o pessoal começou a organizar o estoque. não, agora eu quero deixar uma redondinha, contar direito e tal, e aí, o balanço tava sendo, assim, uma dificuldade, precisavam, tavam tendo quem dar entrada, depois saída, e a gente teve o recurso do balanço, que hoje, assim, é a contagem mesmo, independente do que tem lá hoje no teu estoque. Foi isso que modificou, que você falou que eu não tinha visto nem? Isso. E a transferência de estoque também, a gente fez, desde que a gente conversou, que é a próxima tela ali que eu vou mostrar, mas, basicamente, quando você tem o estoque lá do geral, quer mandar pro full, você vem aqui e faz a transferência, não precisa ficar dando saída do geral, das quantidades, depois, põe aqui o full e dá a entrada, não precisa mais fazer isso, você vem na transferência, escolhe o estoque que você tá, o estoque que você quer ir, e ele vai pegar aquela quantidade e vai mandar bala. Cara, deixa eu te dar uma sugestão, se você fizer um negócio aí, que aí tem gente que vai querer usar isso até pra um, nem é multi-CNPJ, só pra um CNPJ. Mas tem gente que já tá querendo, viu, pra essa facilidade entrar, mas com certeza é o seguinte, o Tiny tem um recurso que o Blink não tem, que faz muita falta, que é o seguinte, você dá a entrada no XML, dá a nota de transferência do Mercado Livre, full, e ele já faz todo, ele já organiza todo o estoque pra você, automático. Você conseguir fazer isso, cara, você vai arrumar cliente, que nem é multi-empresa, só por causa desse recurso, porque imagina a mão de obra, que é você mandar 100 SKU pro full e ter que fazer transferência uma por uma na mão, a XG High gigante, né, e o Tiny tem esse recurso, o Blink não tem, que você pega o XML, quando você monta o pedido do full, ele gera a nota, aí você pega esse XML, joga no Tiny, ele já faz automaticamente toda a transferência do estoque, não sei qual que é a dificuldade de fazer isso, mas o curso, boa, e assim, a nota, tem que pegar demais, porque a nota, a nota é eles que desenvolvem lá, né, a nota é feita por eles, então é só pegar a nota e importar pra cá e já vai fazer a transferência. Isso. Cara, muito bom. Muito bom. vou, já, você daí, eu tenho que assistir mesmo esse vídeo que tem bastante coisa legal, cara. E a gente faz mesmo, aqui a gente bota pra fazer e funciona. E sai, né? Mas, isso que você falou, meu amigo, já teve gente que quis colocar a Hubl só tendo um Blink, porque as pessoas que trabalham lá dentro não estão familiarizadas a dar entrada de estoque no Blink, não gostam, não conseguem. Então, usa a Hubl só pra dar entrada e estoque. Se eu estivesse usando o Blink hoje, eu assinaria só pra esse recurso de transferência pro full. Não, então vamos fazer. Não, eu adorei, eu gostei, eu não sabia desse recurso do Tiny também ou não. Beleza. Então, basicamente, essa aqui vai fazer só a entrada, a saída ou balanço de estoque. Lista de produtos é, basicamente, os produtos em si, tá? o que tem lá no Blink vai estar aqui como se fosse o estoque. A diferença aqui é que quando nós fazemos a integração entre a empresa que usa o Blink e a Hubl, nós pegamos todos os produtos do Blink que ela se diz que é principal que vão estar os Blink lá e fazemos as cópias desses produtos para os demais Blink. Para as pessoas não ter que ficar fazendo cadastro na mão. A gente sabe que integração de Hub e tal é algo muito doloroso, muito complicado. A gente quis facilitar isso ao marketing para deixar o negócio funcionando rápido. Então, assim, a pessoa não vai ter que ficar copiando os produtos que ela cadastrou. Mesmo que os produtos tenham fotos, sejam elas anexadas ou por Blink, tudo vai copiar para o segundo Blink, por terceiro, por quarto, enfim. Vai copiar também produtos com composição, aqueles produtos de kit. Então, a pessoa tem lá um monte de composição criada no Blink 1, que são os kits, eles vão passar para o Blink 2, o Blink 3, o Blink 4 consecutivamente. Então, esse trabalho ele é feito na implantação. Quando você, depois de implantado, você está no dia a dia usando o sistema, a Hublink, você vai lá e vamos supor, chegou hoje novas peças, tem gente que faz isso diariamente, várias vezes, vou cadastrar aqui dentro do meu Blink, tá? O cadastro ele é feito apenas no Blink 1, terminou o cadastro do Blink 1, o produto sendo feito lá, seja ele de composição ou com variação, colocou a fotinho dele lá, tudo certinho, clicou em salvar, a hora que você clicou em salvar, ele já vai vir para cá, para a nossa lista de produtos. Se eu apertar o botão cadastro aqui, ele vai sair e replicar todos os outros Blinks que eu quiser copiar aquele produto. Se eu não quiser copiar, eu não copio e eu só quero trabalhar com esse produto dentro de um Blink, tá? Mas quando o cara que está trabalhando junto, a ideia não é fazer isso, tá? Aqui, então, ele é feito manualmente, o cara vai lá e cadastra. Tem uma automação se o cara não se esquecer de apertar o cadastro aqui, enfim, se ele quiser, no momento de implantação, ele nos avisa, a gente faz essa pergunta para ele, ó, de meia em meia hora, você quer que copie todos os produtos cadastrados no Blink ou nos demais Blinks, o cara falando quero, a gente já deixou isso automatizado, ele não vai nem se preocupar de quem não apertar o cadastro aqui. Ele não quiser, ele vai ajudar. Isso aí vai ajudar demais, principalmente quem está começando com o segundo CNPJ, por exemplo. Nossa! Clona tudo, né? Clona tudo e o cara só sai exportando os anúncios lá, os marketplaces do Blink 2. Isso é maravilhoso. Para quem está abrindo a segunda empresa agora, tem que usar a Ruby porque fazer isso na mão, a gente sabe, por mais que seja por planilha lá no Blink, é de 500 em 500 linhas, iPad, aí não vem composição, não vai foto, não vai foto, enfim, é mais chato, tá? Então aqui ajuda muito isso daqui. E a última novidade de quando a gente falou é a tela de transferência de estoque, que é, na verdade, o que nós falamos aí, de transferir o estoque do, por exemplo, do geral aqui, que é de todos os meus Blinks, para o meu Foo do segundo Blink, essa empresa aqui tem o Foo nos dois Blinks. Então, vou transferir para o Foo 2. Então, eu vou pegar a mesma coisa, coloco os produtos aqui, vamos desenvolver para colocar pelo nome também, igual você falou que com certeza vai ajudar muito a gente. Eu mesmo sei a Scalp de tudo. Quem sabe a Scalp é o pessoal que separa os produtos aqui, eu só sei o que. O pessoal sabe de cada vez. Aí, beleza, coloco aqui, adiciono, prossigo, mesma coisa que eu coloquei, ele vai transferir o estoque para o Foo, vai sair dos dois Blinks, dos três, do quatro, enfim, de quantos Blinks tiverem e vai só especificamente para o Foo, para as pessoas que controlam, eu indico muito isso, controlar o estoque do Foo pelo Blink também, porque aí você vai ter uma previsão, vai saber um pouco mais, por mais que o Blink, o Mercado Livre, tenha o termômetro lá hoje do seu estoque, do Foo, ele te mostra se o seu estoque está com uma nota alta ou baixa, dependendo da quantidade, enfim. cara, você tem que ter o controle, todo final de mês, como todo mundo que eu tento orientar e ensinar, todo final de mês você tem que fazer o DRE um balanço, quanto você tem de estoque no Foo? Qual o valor do seu estoque no Foo determinado disso? Se você não tivesse controle, você está gerenciando no escuro, cara. Exato. E na Quint ele consegue ver isso daí acho que em uns dois segundos, mais ou menos, né? na tela lá de estoque. Mas deixa que ele controle, né? Deixa que ele faça o que você está falando, faça a transferência de estoque e tudo, não? Bruno, a gente está vendo que a cada dia mais as pessoas precisam estar preocupadas com o estoque, né? Porque hoje o pessoal ficava ah, vou vender, vender. Mas quem vai vender, na verdade, é o estoque. Se o serve estiver com problema, não vai vender. O mercado livre, o sonho deles é virar um iFood de produto, cara. Principalmente para quem mora nas grandes capitais, se eles querem você comprar uma caneta em duas horas, três horas no máximo, ela vai estar dentro da tua casa. Então, assim, se você não tiver uma gestão de estoque correta, como é que você vai vender algo que você não tem? Você tem que pedir para o fornecedor para chegar no dia seguinte ou que você tenha que ficar ligando para o cliente para trocar o produto porque não tem aquele produto que ele comprou, enfim. Cara, é um negócio muito chato de ser feito. E aí, que vai consequentemente perder venda. Então, para vender, cara, tem que ter uma operação 100% controlada. Cada dia mais o negócio tem que ficar profissionalizado porque os amadores vão sair do mercado. Eu acho que você sabe mais do que eu sobre isso. Tudo. Se o esforço maior do mercado livre nos últimos anos e ter alcançado, é melhorar cada vez mais a logística. E uma boa logística depende do cara ter estoque. Exatamente. Então, o full é por isso, o flex é por isso, o prazo da gente via em 24 horas é por isso e é isso, cara, é a realidade. Se eu souber trabalhar, não vai durar, não vai durar. Eu trabalho com moda, né? E aí, o pessoal começou vendendo a Shen aí, nossa, vendendo e tal, vendendo a Shen. Aí, o pessoal não tinha visto que a cada atraso que você coloca lá no teu produto, você paga R$3,00, cara. Além de ter punição, de perder ranqueamento, você paga R$3,00. Então, quem trabalha com uma margem baixa, você está pagando para vender, cara. Está pagando para vender. E assim, isso vai virar. Quando um começa, os outros também fazem, enfim. Então, cada dia mais a gente tem que ter mais controle do nosso negócio. está com problema grave porque eles não estão integrando estoque com nenhuma RPI. Nenhum, nunca. Teve uma notícia boa para você falar para essa galera aí. Desde ontem, a Shen começou a trazer o SKU do vendedor no pedido do Blink. Porque antes vinha um código de SKU maluco deles lá. O SKU do produto, Então, pelo menos ele já está reconhecendo, porque nem isso, ele reconheceu o produto, né? Não. Você tinha que... Ontem à noite, começou, não avisaram ninguém. Ah, que legal, não estou sabendo. Então, vou até fazer um stories aqui, não quero te acabar. Faz um stories aí que o pessoal vai gostar quem não tiver... Eu não tenho Shen, né? Porque aqui em Minas ainda não tem, né? Então... Mas eles vão entrar por todos os ramos, viu? A gente estava ouvindo conversando Não, o meu nicho não tem em Minas, né? Hoje é só São Paulo. Ah, tá. Tem em Minas. Mas eles vão entrar em vários nichos aí de mercado diferente. Aqui na Roça eu não tenho. Não dá para vender na China. Por enquanto. Não, mas é importante, né, Obro, para a gente ser multi-canais, né? Oni, mini-channel, está em todos os canais, mas tem que estar com controle, né? E aí o cara quer lá montar mais uma empresa, quer vender mais e tal, mas assim, se não tiver com controle do estoque, cara, o problema vai vir bem rápido. Então, assim... Além da organização, cara, é entender, cara, que eu estou ganhando dinheiro ou não estou. Sem saber quanto você tem estoque, você não consegue fazer essa conta. Não. Né? Não sabe. Porque no final do mês, né, a gente tem que saber ali quanto sobrou, quanto a gente vai vender, quanto tempo aquele estoque vai ficar disponível para vender, se as vendas continuarem iguais. Isso aí, hoje, é fundamental para qualquer negócio que dependa aí de escala de vendas, né? Então, é uma sugestão, uma ferramenta aí que eu vejo uma das vantagens hoje. Poucas pessoas aí sabem, por exemplo, lá no Bling, você consegue, às vezes, até colocar mais do que uma integração, mas tem alguns marketplaces que não deixam, né, Bruno? Então, por exemplo, Magalu, só pode ter uma Magalu no Bling. Então, aquilo lá que a gente falou no começo da conversa... É, eu não sabia, né? Você me falou, eu não sabia. Eu nunca tentei com esse Magalu no Bling. É, então, a Magalu, por exemplo, você tem que ter dois Bling, no mínimo. Como é que você vai controlar o estoque, né? Se você não tiver um integrador deles, tá? e que eu vou contar o preço pra vocês que é um preço muito aceitável, um preço justo, que a gente não vai cobrar por valor de pedido, né? A gente sabe, hoje no mercado tem muitas empresas que fazem integração, gestão de estoque, enfim, e que usam o Bling como um RP, da mesma forma que a gente faz, mas cobram por pedido. Então, numa operação, hoje a gente tem clientes aqui que fazem dois mil pedidos por dia. Se você pagar um real que seja por pedido, se você for chegar no final do mês, você vai gastar no mínimo aí uns 30 mil reais só de sistema, cara. E tem gente que paga isso, tá? Paga isso pra ter controle e pra conseguir dormir tranquilo, mano. mas dorme tranquilo sabendo que o estoque tá controlado, mas talvez tenha pesadelos de saber o valor que vai gastar no final do mês. Então, e pra quem é pequeno também, isso pesa, tá? Seja lá, você faz lá seus 100 pedidos por dia, cara, no final do mês você gastar uns 3 pau só de integração fora as mensalidades dessas empresas, tá? o nosso sistema hoje, a Hubli, como ela usa o Bling como um integrador mesmo, e ela controla o Bling e deixa o seu Bling fazer check-out, deixa o seu Bling ter o controle lá de contábil, deixa o seu Bling saber quais pedidos foram daquele Bling especificamente, ou seja, você vai ter uma vida independente de Bling, mas com o seu estoque totalmente integrado. Então, pra isso, a pessoa vai ter que investir aqui pra dois Bling um valor de 397 por mês apenas, tá? Independente se tiver 4 mil pedidos ou tiver um pedido, esse valor aqui, nada mais do que isso, não é uma mensalidade mais o valor de pedido, é só isso. Então, se ela tiver um pouquinho mais de pedido, precisar de três Bling, aí é 597, ela já tem o faturamento mais alto, ela usa mais recursos de banco de dados, porque isso aqui é o tempo todo se comunicando com o Bling, é o tempo todo fazendo a gestão de estoque, então a gente tem um comprometimento e tem um negócio que não pode falhar. Então, como existe muito do nosso time, da nossa infraestrutura de tecnologia, o valor de 597. E o valor de 797 pro cara que tem quatro Bling. e no máximo aqui 14 mil pedidos. Mais do que isso, como é um produto que ele é 100% integrado por nós, por eu, pro meu time, pro meu sócio Daniel, pra todo mundo, por todos nós, quando o cara tiver, no caso, você já até comentou, tem gente que tem oito, nove empresas, é possível, tá? Mas... Falei que tem um amigo que tem nove, né? Eu acho que ele vai interessar. Tem que fazer um preço bom pra ele. então a gente vai estudar a necessidade, eu sei que a tua galera aí, muitos podem estar nesse plano, mas outros não, e a gente pode estudar as possibilidades aí. Até mesmo no cara que tiver um Bling só e queira fazer a entrada de estoque da forma, inclusive, quando tiver funcionando ainda a parte da transição de estoque lá da nota de fundo, a gente pode até dar um descontinho aqui no mês, fazer um Bling só, que vai funcionar bem também, tá? Pra tua galera, Bruno, sempre tem alguma coisa a mais, tá? A integração da Hubli, ela é, ela tem um custo hoje de mil e quinhentos reais, então, pra nós trabalharmos juntos com a pessoa, definir as situações do Bling, puxar os produtos dela, copiar pros outros Bling, enfim, tudo isso é feito em aproximadamente de três a quatro dias, nada mais do que isso, e de novo, o Bling só tem que estar com todos os SKUs iguais, então, todos os Bling tem que estar com os SKUs, se o cara não tem o segundo Bling, mais fácil, porque a gente só vai copiar, mas se o cara já tem dois Bling, os SKUs tem que estar iguais, aí nós fazemos a integração, isso demora de dois a três dias, nada mais do que isso, não é 30 dias você vai ter um negócio, não, é dois, três dias, tá pronto, e os R$1.500, pra sua galera, é 50% de desconto, tá, e a gente vai dar por R$750, maravilha, você já melhorou aqui durante o vídeo, você já tinha, eu tinha falado mil, mas vamos fazer por R$750, maravilha, porque vai ser uma integração aí que vai ser uma integração que vai exigir um tempo nosso, por isso que tem um custo, tá, mas enquanto tiver a galera vindo aí do Bruno, a gente falando, estando isso, no Bling estando correto, a gente vai fazer a integração para R$750, tá. Mas aqui, o YouTube, o tipo de conteúdo que eu faço, chama Evergreen, é o conteúdo que fica, então vai ter que há dois anos, alguém vai assistir isso, o preço pode estar diferente, então às vezes seria bom, a pessoa vai ter que ter uma data, senão daqui a dois anos, o Negui vai falar, não, você falou que é R$750, é, porque isso pode, cada vez que tem mais recursos, mais tempo de plantação, a gente tem aqui, né Bruno? Então assim, inflação, não só isso, inflação, daqui a dois anos, mas vamos colocar aqui, Bruno, a gente sabe que o boom do vídeo vai ser até, hoje é dia 16 de junho, a gente está gravando, vamos supor, você vai colocar isso mais para o final de junho, até dia 31 de julho, eu vou subir amanhã, sábado, mas vai caber, vamos deixar essa promoção até dia 31 de julho, tá? 31 de julho, então esses valores, eles só garantem, que são esses valores até dia 31 de julho, de 2023, tá? Se você está em junho de 2024, já é, aí já, aí já é outro valor, aí vai ter que negociar, vai ter desconto, mas não necessariamente é isso, tem que conversar, então é R$750 da implantação, pago no momento da implantação, e por mês esse valor, o valor é pago, pré-pago então, a partir do momento que pagou, a primeira mensalidade, o negócio está funcionando, e mês seguinte, ah, não quero mais, já paguei a implantação, já paguei lá a primeira mensalidade, no mês seguinte, não quero, quero ter o meu estoque bagunçado de novo, parar de pagar, não tem contrato, não tem nada, parar de pagar, cancelou, acabou, tá? Então, é, dessa forma que a gente vai trabalhar. Quero voltar a ter o meu estoque bagunçado, eu acho. Quero voltar a ficar maluco aqui, não quero controlar mais nada, aí vai ter que voltar de novo. Então, vamos fazer até dia 31 de julho, 50% da implantação aí, nesse valor, fora a mensalidade, tá? Então, é... Tem que falar lá que veio aqui do canal, né? Esquecer de falar, aí perdeu, aí perdeu os descontos, aí é o preço normal, que hoje aqui na, é... A hora que você colocar aqui em começar, né? Você vai digitar teu nome, teu e-mail, teu celular, quantidade de produtos, mais ou menos, que você tem, de SKUs, e quantos blinds você tem hoje aí, na tua operação. Nesse momento, você enviar o contato, que o nosso time de comercial vai receber essa informação e vai entrar em contato com vocês, falando, Oi, tudo bem, é um comercial da Hubli, preciso aqui da sua informação, a pessoa já vai falar, eu vim através do vídeo do Bruno, do Oni Canal. Automaticamente, a gente já libera esse desconto até dia 31 de julho. Maravilha, maravilha. Beleza, Bruno? Gostei muito, né? Por isso que... Até falei com você, eu falei, não, vamos para uma reunião ontem, você me apresenta, vê se eu gosto, senão eu não ia indicar uma coisa que eu não gosto, né? Mas eu achei que é uma solução que pode ajudar muita gente e já achamos aí, até uns pontos que dá para melhorar e ficar melhor ainda, né? Sensacional. Sensacional. Vamos fazer isso sim, eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas pessoas hoje, Bruno, que têm essa dificuldade, né? Igual nós chegamos a pensar aqui, em contratar um tipo de integrador um pouco mais de mercado, que a gente não tinha ainda a Hubble, mas que pesou muito no nosso bolso. A gente falou, não, vamos fazer algo que seja algo bling, algo que é igual a Kint, igual bling, algo que seja palpável para todos nós e que ajude, né? O empresário no final do dia saber que o controle dele está realmente na palma da mão. Então, ele sabe a quantidade de estoque, quantidade de tudo, independente de onde ele está vendendo, enfim, tenha tudo controlado. Então, foi um prazer, Bruno, pelo convite. Se tiver mais alguma dúvida aí, se o pessoal quiser deixar nos comentários dúvida do teu vídeo, eu vou, eu ajudo lá nas dúvidas, pode contar comigo e espero que ajude muita gente aí com essa solução. Ô, Bruno, eu gostei demais, cara. Realmente, eu acho que é um recurso que muita gente tem a necessidade, que não tinha, né? E lembrando que quem quer fazer o primeiro bling ou mais um bling, usa o meu cupom em hashtag, tem que pôr hashtag, onicanal04, que dá quatro meses grátis no bling. Então, bling, além de barato, você consegue o meu cupom pagar só no quinto mês, né? E é isso. Bruno, obrigado aí, para participar, que a galera vai gostar aí. E quem quiser entrar em contato, quem quiser, tiver interesse, né? Entra no site rubly.com.br, entra ali no começar, vai preencher os dados e a equipe comercial lá, eles, vai entrar em contato com você. Aí você fala, ó, eu vim aqui da Onicanal. Você vai ter... Quero aproveitar o desconto até o final de julho. É. Eu quero o desconto e tudo. E é isso. Lembrando que ele também tem a ferramenta que é muito top, que eu estou usando aqui diariamente, que é a Quint, e agora acabou de sair para o Tiny, né? A gente fez o primeiro vídeo, era só para o Bing, como eu uso o Tiny, eu nem consegui mostrar direito, depois eu fiz um já mostrando, meus primeiros pedaços, você chegou a ver o vídeo? Eu estou apanhando, eu estava aprendendo ainda, né? Acabou quando eu perceber mais, eu vou fazer o vídeo para vocês aí. Eu estou até um probleminha lá. É, e os cupons estão aí tudo na descrição. Bruno, valeu, obrigado, e até a próxima. Cara, sensacional. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Forte abraço para todos que ficaram até o final. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau, tchau.